Olá meus lindos sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje eu vou apresentar uma casa linda incrível que acabou de entrar para a venda no mercado Meus lindos eu quero que vocês apreciem a qualidade a construção o acabamento e a arquitetura dessa casa esse projeto de arquitetura pessoal foi desenvolvido pelo arquiteto Dauber Agüero bastante conhecido no mercado nacional de imóveis de alto padrão e luxo né gente olha que obra de arte ficou essa casa a composição de cores né a paleta de cores utilizadas o paisagismo aqui na frente se você prestar atenção já temos uma tamareira adulta linda de verdade olha só essas iucas que tem aqui que trazer um charme a parte né totalmente se comunicando com o projeto da casa ficou muito legal gostando de verdade isso daqui e eu fiz questão pessoal de vir à noite para vocês conhecerem o projeto luminotécnico do projeto dessa casa de antemão um detalhe que vocês devem observar que para muitas pessoas acaba que isso passa de forma despercebida e muita gente não dá valor sabe o que é logo aqui na cara da casa com essa volumetria essas características de fachada o que a gente se depara com esse gigante balanço aqui nas vagas da garagem geralmente você sempre vai perceber uma coluna aqui né um pilar aqui na na lateral ou ali aqui no meio para suspender então isso daqui pessoal um desafio grande para o calculista para a construtora que vai executar utiliza muito ferro então isso é algo invisível para muitas pessoas mas que tem muito valor agregado e para quem compreende um pouquinho de mercado construtivo sabe da dificuldade que é executar esse tipo de projeto olhem só a o acesso principal que temos aqui pedras em porcela nato de fosco né projeto de luminotécnico também aquela iluminação em tons quentes bem suave vale ressaltar que todo o paisagismo da casa foi executado também assinado pela europa garden também especialista em paisagismo para imóveis de alto padrão prestem atenção pessoal que a composição de cores ela traz aquele sentimento de aconchego de elementos naturais esses tons terrosos que foram utilizados né E aqui aqui nessa lateral a gente no primeiro momento pensa que é madeira mas na realidade isso aqui é pvc peça única né inclusive ela fecha ali no teto no coroamento também em pvc muito legal você percebe o padrão construtivo na casa com esses pequenos detalhes né a casa disponibiliza quatro vagas na garagem duas cobertas duas soltas nas laterais do imóvel você percebe que existem corredores de circulação com portãozinho de acesso né um que leva direto até a área de lazer e outro que leva também a área de serviço na sequência a área de lazer e vale ressaltar que a casa também possui energia solar instalada vamos conhecer o interior desse imóvel que tem itens muito especiais aqui para apresentar a vocês vamos lá meus lindos olhem só a distribuição aqui dessa casa mas antes disso a porta né porta em madeira maciça perceba que ela é totalmente ripada né então os escuros ficou legal de verdade essa daqui minha gente como eu mencionei a casa possui 315 metros quadrados de área construída são quatro quartos sendo três suítes no pavimento superior e temos um quarto aqui embaixo também mas antes disso olha só a imponência aqui desse ambiente da sala de estar e da sala de jantar que já impacta a gente no primeiro momento né projeto de iluminação totalmente com perfil em LED iluminações indiretas em tom quente e aproveitando falando um pouquinho do luminotécnico estão vendo aqueles dois trilhos centrais que tem ali no teto então você consegue movimentar os LEDs que existem neles para personalizar de acordo a composição interna dos móveis da sua casa você pode deixar com mais intensidade focada em um local ou outro etc legal de verdade e como vocês estão observando também com essas duas peles de vidro atrai bastante iluminação para o interior do imóvel mas antes de conhecermos os outros ambientes aqui aqui fica inclusive a cozinha que já já vocês vão conhecer eu quero que vocês conheçam esse cantinho aqui que eu considero o coração da casa pessoal reparem aqui nessa área gourmet linda de verdade né reparem o trabalho nessa bancada aqui central né pessoal essa ilha em preto São Gabriel escovado ficou muito legal ripado de concreto aqui nas paredes né onde tem a churrasqueira o teto totalmente ripado aqui também de madeira ficou legal de verdade e já contemplando o projeto de iluminação também agora esse cantinho aqui minha gente eu considero o coração da casa dá só olhadinha nesse espaço pessoal existe um negócio desse olha a sensação o bem-estar a experiência que as pessoas que usufruírem a experiência desse ambiente irá ter olha só piscina já iluminada são cinco metros por dois e pouquinho de largura o revestimento né com as pedras aqui da piscina lembra muito pedras naturais também o paisagismo que foi inserido aqui nesse local olha só como ficou gostoso aqui o ambiente né aí o outro detalhe que eu quero aqui apresentar a vocês sabe esse daqui gente olha que legal isso aqui é uma cascata eu vou só ligar ela aqui para vocês dar uma olhadinha como é que fica aqui e olha que bacana e a cascata minha gente com certeza no dia de churrasco o sol aqui vai ficar muito legal vai parecer mesmo sabe o que é uma mini cachoeira zinha dentro de casa já imaginou um negócio desse ave maria bom de verdade né e olha o espetáculo que ficou a volumetria aqui desse dessa lateral dessa área coberta né olha só feito em balanço também bem diferente gostei de verdade temos esse dente aqui também com jardim dá para botar umas mesinhas sofá aqui nesse ambiente aqui nessa lateral já encontramos um lavabo olha só pessoal um metro e vinte mais ou menos por dois de comprimento na realidade não é um lavabo é um banheiro completo todo feito em textura também aqui nessa lateral eu vou só desligar aqui rapidamente pessoal a casa a cascata por conta do ruído eu não sei se isso pode afetar muito a questão do microfone né então vocês já conseguiram compreender aqui a sensação o bem-estar a experiência que você irá ter tomando um banhozinho aqui na cascata nessa piscina gostoso de verdade né além disso ela possui também essa prainha dá para colocar umas espreguiçadeiras aqui nesse local fica bem legal olhem só a composição que foi feita aqui nesse muro com pedras naturais são investimentos que agregam valor realmente no ambiente aqui ao imóvel aqui nessa lateral já encontramos um espaço para instalação do chuveirão também e essa lateral aqui da parede toda e ripado de concreto percebe que o imóvel ele possui uma identidade própria uma identidade única bem diferente o projeto né você percebe aí a composição os elementos do imóvel outro ponto que vocês devem considerar que as esquadrilhas utilizadas aqui elas vão do piso ao teto tanto no ambiente aqui da área do deck sala de estar como também da cozinha aqui na lateral já foi inserido também pedras naturais fazendo com que a casa ela tem uma comunicação né própria visual aí desde a área lá da frente como também aqui no quintal e aqui nessa lateral pessoal temos um corredor de circulação com pouco mais de dois metros de largura olha o espaço que você vai ter com relação a casa do vizinho né no momento que ela for construída trazendo mais privacidade já foi inserido também paisagismo aqui ficou lindo de verdade né e olha só a pele de vidro aqui por outra perspectiva outra coisa que me chamou atenção é exatamente as linhas retas do projeto a volumetria que esse projeto tem e você percebe que toda essa volumetria da casa lateral tanto nessa lateral quanto na outra lateral da casa elas são únicas né traz mais identidade para o imóvel deixa o imóvel ainda mais especial e voltando aqui rapidamente gente olha só o espaço da cozinha a cozinha ela se comunica com a área gourmet com a área da sala de jantar também e caso você queira você pode isolar todos os ambientes para não transmitir ruído né da cozinha para a área interna da casa já temos essa bancada né essa daqui é calacata matarazzo essa pedra olha só como ela é bonita observa a textura dela já vai ser entregue também com cooktop né já temos o espaço aqui para geladeira também projeto de iluminação também que é o luminotécnico da casa a bancada também calacata matarazzo muito legal essa pedra outro detalhe também pessoal para vocês observar no acabamento é esse ripado de madeira que é o mesmo que encontramos aqui no teto da área gourmet na sequência gente chegamos na área de serviço é muito legal quando você tem um área de serviço também conectada à cozinha no dia a dia né a praticidade fica outra olha só como ela é espaçosa bastante espaço para colocar armários e aqui nesse espaço temos um ambiente que você pode utilizar também como uma dispensa colocar armários e também tem um quartinho aqui destinado a depósito ali é o são os equipamentos da energia solar né olha só outro detalhe a esquadria do piso ao teto são pequenos detalhes pessoal que fazem total diferença para o imóvel e aqui ao lado da área de serviço temos esse corredor pessoal por aquele portãozinho chegamos na área frontal da casa e na outra extremidade também foi inserido um portão onde vai deixar esse local destinado realmente para um corredor de serviço você colocar alguns antecílios aqui principalmente estender roupa né pessoal agora ficou arretado foi pessoal tchan fica bonito de verdade não fica aqui embaixo minha gente já encontramos um quarto olha só a distribuição aqui do imóvel esse quarto aqui aqui pessoal temos aproximadamente três metros por quatro né são praticamente aí 12 metros e fração aqui já foi feito de uma forma diferente nesse cenário aqui caso você queira você pode ser uma porta e deixar uma suíte plena ou você deixar aqui uma porta fica de fato um quarto e esse banheiro daqui ele se torna um banheiro social para as pessoas que estiverem no estar comum então isso aí vai depender da necessidade da família agora observa o padrão de acabamento pessoal aqui do banheiro porcelanato em tom cinza ficou muito bonito perfil de led também aqui no projeto iluminação os metais que foram utilizados outro detalhe também todos os banheiros da casa possui aquecimento de água através do boiler a gás que fica no teto né ponto positivo também para o imóvel com relação à escada é um ícone dentro do imóvel né a gente chama também no mercado ela de papel dobrado né esse tipo de escada muito legal e vale ressaltar pessoal que aqui ó ela não se conecta a parede nessa lateral tá vendo ela só se conecta na realidade ali na lateral da esquerda do acesso principal da escada aqui embaixo pode ser feito um móvel projetado um jardim o arquiteto que for personalizar para criar o interior do imóvel ele vai brincar aqui deixar muito bacana com certeza já já foi inserido também pedras em porcelanato em tom branco né lembra muito inclusive a pedra da bancada que encontramos ali que a calacata vidros 10 milímetros torre também em tons escuros ficou muito legal e olhem pessoal a perspectiva que temos aqui para o ambiente da sala de estar e da sala de jantar né a comunicação que você tem isso é legal de verdade e minha gente aproveitando vocês estão vendo que o canal tá bem pertinho de 100 mil inscritos né será que a gente vai receber essa plaquinha não vai quem puder curte o vídeo se inscreve no canal e o melhor convide os parentes o primo a prima o sogra a sogra se for gente boa para poder assistir aqui os vídeos do canal que é um projeto muito legal que toda semana vocês sabem tem vídeo novo né então já curte o vídeo e convida essa turma aí para poder conhecer esse projeto minha gente chegamos aqui na suíte master a suíte do casal olha o espetáculo dessa suíte e também essa ventilação gostosa vocês estão percebendo é porque é uma casa nascente né então geralmente quando a casa é poente você não percebe esquadrias grande varanda na frente da casa por ficar realmente poente né quando a casa é nascente geralmente os projetos de arquitetura eles privilegiam o que principalmente a ventilação então essa ventilação aqui ela é constante muito agradável já vai diretamente para suíte master gente olha o padrão de acabamento aqui do imóvel né mais uma vez apertando as esquadrias do piso ao teto ripado que temos aqui esse ripado que já foi utilizado também é pvc mesmo daqui do forro que ele desce vai até o pavimento inferior esse aqui é produzido sobre encomenda né pessoal de acordo a metragem que você precisa etc aqui também temos esses frisos trouxe um sentimento conceitual né aquele sentimento modernidade ficou muito bonito e atraindo ventilação e também iluminação natural e aqui não poderia deixar de ter né minha gente um grande closet esse closet aqui minha gente tem aproximadamente dois metros e meio por três e meio de comprimento né bastante espaço dá para colocar muita coisa aqui dentro também com pontos de climatização e o banheiro da suíte master pessoal é esse daqui olhem o espetáculo dele imenso né estamos em uma área com metro e meio por três metros e e oitenta aproximadamente já temos duas cubas aqui também muito legal aí eu já tô ciente tem um monte de gente que comenta quando chega na suíte master de uma casa dessa faltou a banheira faltou hidromassagem pessoal o que é investido na casa não fica no banheiro muita gente já coloca lá o que a piscina a casa cascata pessoal quer curtir a área de fora na área de lazer recepcionar etc então vai muito da necessidade de cada família eu como consumidor por exemplo eu prefiro muito mais uma jacuzzi numa casa do que ter uma banheira no quarto principal entendeu então assim isso daí vai se desenvolvendo de acordo as necessidades e aquilo que eu falo a sua necessidade é diferente da do proprietário da de para quem vai comprar então cada família tem uma necessidade diferente e pessoal chegamos aqui na segunda suíte a primeira é a master essa daqui seria no caso a primeira suíte social né da casa e olhem só o tamanho minha gente dessa esquadria gigante né o quarto ele possui três metros e oitenta por dois e e oitenta aproximadamente bastante espaço aqui para você personalizar e temos também o banheiro com o mesmo padrão de acabamento do anterior projeto de iluminação as bancadas também porcelanato nas branco nas paredes outro detalhe também a ser observado é o ralo que é uniforme né você percebe que ele é embutido para causar menos interferência dando trazendo mais harmonia para dentro do imóvel uma curiosidade que eu vou deixar para mostrar ali no outro quarto já vocês vão compreender vamos aqui conhecer a terceira suíte né e antes de chegarmos na terceira suíte pessoal esse espaço daqui é destinado para uma rouparia então além de você utilizar como rouparia você pode colocar uma mini copa né eu quero dizer o seguinte você pode deixar aqui um frigobar para ter água alguma coisa relacionada uma pipoqueira aquelas coisinhas rápidas assim para você não precisar toda hora descer e na cozinha e vamos voltar e gente olha só o quarto aqui esse terceiro quarto ele tem uma característica diferente né da segunda suíte ele já possui três metros por quatro metros aqui o banheiro pessoal ele já você já percebe que ele é mais amplo do que o do quarto anterior olha só que bacana também mesmo padrão de acabamento porcelanato fosco porcelanato polido aqui com essas rajas nas paredes já temos aqui também a bancada também com o mesmo padrão de acabamento né e a curiosidade pessoal que eu queria apresentar para vocês é isso aqui a segunda suíte a terceira suíte que essa possui essa esquadria de boca larga né tranquilamente passa uma pessoa mas tá vendo toda essa lateral essa volumetria que é bastante bonita né se se destaca aqui dentro dessa casa a gente consegue circular por ela e posteriormente o proprietário o que é que ele vai fazer pessoal vai colocar um guarda-corpo aqui e ficar uma varanda isso aqui é efeitos de projeto para aprovação do abitse né na prefeitura algumas coisas relacionadas e o projeto ele foi aprovado dessa forma e depois durante a obra a gente percebe que dá para utilizar isso aqui também como uma grande varanda ela somente esse espaço aqui que a gente tá circulando agora pessoal ele é composto por aproximadamente 20 metros quadrados né e aqui você ganha ainda mais uns 30 metros quadrados apenas nessa área olha só o espaço que você tem outro detalhe também caso você queira abrir aqui a parede do quarto colocar também uma esquadria para você sair ter essa ampla varanda você pode fazer também ou fazer uma proposta diferente uma área compartilhada uma área para você tomar um vinho curtir o pôr do sol né como é como eu disse lá nasce o sol aqui se põe você vê o pôr do sol ponto positivo e a identidade da casa mais uma vez ainda neste ambiente né olha só o balanço imenso que temos aqui tudo isso daqui pessoal essas vigas que vocês estão visualizando olha só essa volumetria em balanço arretado né lindo de verdade é um grande diferencial do imóvel é um imóvel especial e está aqui eu digo esse é diferente dos iguais meus lindos muito obrigado por sua atenção não deixe de curtir o vídeo de se inscrever no canal se você gostou dessa casa comenta aqui embaixo na descrição do vídeo para saber o que você achou dela um grande abraço meus lindos um cheiro fiquem com deus e a gente se encontra no próximo vídeo tchau